Minha porta é linha querida É razão da minha própria vida É nascido de comlança como é da grécia Vou muito, vou sentir Minha porta é linha querida Eu estou agora, eu vou cantar mais apresente Minha hora é nascido de comente Vou muito, vou sentir Minha hora é de se dar Minha hora é de se dar A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.